Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Richard e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Roller Dance! E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês outra combinação de slides, mais crossings agora. Essa daqui é braba, hein? Essa aqui é babada, essa aqui é boa, tá? Essa aqui é muito legal, ela existe um pouquinho mais de controle do corpo, mas é bem tranquilo de fazer e eu tenho certeza que vocês conseguem, tá? Então vamos lá, olha só, como eu ensinei na aula anterior, a gente vai precisar desse slide aqui, ó. O slide de ponta levantada, ok? Certo? Beleza, ótimo! Só que agora a gente vai fazer o seguinte, em vez de fazer o shuffle lá, a gente vai fazer outra coisa, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai dar um slide aqui de ponta levantada, baixar, você vai fazer um cross para o mesmo lado que você está indo, né? Você está indo para o lado direito, então você vai fazer o cross cruzando para o lado direito, ok? Daí você vai dar um cross aqui, dê um cross, bate o pezinho de lado, bate o pezinho atrás, junta e faz o manual. O manual é isso aqui, ó, tá? Estou fazendo de frente, mas ele é aqui, ó. E o pé que vai para frente nesse manual é o mesmo que está se movimentando aqui, ó. De lado, atrás, juntou e aí é ele que vai para frente, ok? Muito tranquilo de fazer, né? Assim, no geral, é um movimento tranquilo de fazer. E se você aprender o slide de ponta levantada, esse movimento vai ficar, ó, pilé. Então vamos lá, comigo. Seis, sete, oito, vai. Você vai deslizar, você vai parar, dá um cross, pezinho para o lado, pezinho atrás, pezinho para o lado, juntou, manual. Voltou, repete a mesma coisa para lá, ó. Desliza com a ponta levantada, para, cross, pezinho de lado, atrás, de lado, junta, manual. Uau! Ok? Tranquilo? Vamos comigo? Quatro vezes? Ah, gente, olha só, antes de fazer as quatro vezes aqui, em relação a direções, né? Quando você vai para o lado, enfim, quando você vai para o lado direito, você vai executar tudo para o lado direito, né? Então, assim, o cross, você vai cruzar com a perna esquerda, mas você não concorda que você está cruzando, indo para o lado direito? Então é isso que eu quero dizer. O movimento, ele vai para lá, né? Para aquela direção. Quando você joga o seu corpo para lá, o movimento vai para aquela direção, exceto aqui quando volta, mas aí é uma combinação, certo? Quando for para lá, a mesma coisa, beleza? Então vamos lá. Quatro vezes. Seis, sete, oito, vai. Desliza, para, cross, de lado, atrás, de lado, junta, manual, volta, desliza, para, cross, de lado, atrás, de lado, junta, manual. Manual, desliza, junta, manual, desliza, para, cross, de lado, atrás, de lado, junta, manual. Beleza? Tranquilo de fazer? Eu fiquei um pouquinho desequilibrado, porque onde eu estou, está descendo um pouquinho, então está dificultando um pouquinho o controle do meu corpo. Mas a execução é essa. Essa é a base do movimento, né? E você pode ir desenvolvendo ela à medida que você for pegando confiança, tá? Vou fazer aqui duas vezes rapidinho, para vocês verem como é que fica. em ação mesmo, assim, no movimento rápido, tá? Para vocês poderem se espelhar, se inspirar depois, ok? Então vamos lá. E seis, e sete, e oito, vai. E tá, 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 ah, oh, volta, vai. Tá, 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 ah, ah, oh. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.